E aí, como é que começou essa história? Em 1955, um camarada chamado Bill Haley, seus fometas gravaram Rock on the Clock para o filme Ao Balanço das Horas. Essa música foi o estupim para começar então o movimento do rock no Brasil. E nesse mesmo ano, aproveitando o empalo, quem que foi que gravou o rock no Brasil foi Nora Ney. E essa coletânea aqui, traz então Rock on the Clock. Nora Ney gravou essa música, e aí eu fui bater um papo com a querida Nora Ney. E ela escreveu para mim assim, a você, eu acho, minha amizade sincera. Aqui está, em 97. É isso aí, Nora, você foi uma pessoa maravilhosa. Então, continuando, vamos botar um pouco de Nora Ney para vocês. Aqui está a Nora Ney gravando pela lista, é a Vitor. Aqui é mais algumas canções, vaga a noite, felicidade, e vai por aí afora. Aqui é acervo de Nora Ney. Especial, com Ninguém Me Ama, e outro sucesso de Nora Ney. Mas, Nora Ney, tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Nora Ney, menino grande, ninguém me ama de cigarro em cigarro, se cansei do rock. E continuando, apresentando, Nora Ney, tudo, uma parte da sua obra. E aqui, eu fui nessa máquina de lavar roupa, porque ela tritura, ela se divulga, ela agita tudo. E foi o que Nora Ney fez em 1955, com o Rocker on the Clock. Então, vamos lá. E aí, Nora Ney, muito mais. Mais um disco na sua discografia, na sua carreira. E se saiu pela 3M. Vamos lá, Nora, vamos lá. E agora, uma sessão nostalgia. Um trabalho feito com as antigas cantoras do rádio, as eternas. Marmélia Alves, Ellen de Lima, Nora Ney, Violeta Cavalcante, Zezé Gonzaga e Rosita Gonzalez. Aqui está mais um trabalho da grande Nora Ney. E agora, o segundo volume das eternas cantoras do rádio. Ellen de Lima, Nora Ney, Zezé Gonzaga e Carmela Alves. Algumas que eu ainda me lembrei o nome. E vamos em frente. E aí, para concluir, aqui, um livro que eu escrevi sobre Nora Ney. A pioneira do rock no Brasil. E essa máquina aqui está agitando, correndo. E eu também correndo, porque, afinal de contas, tem mais algumas coisas para fazer. Vamos. A máquina do tempo, não. Aqui é a máquina do trabalho. Aqui é tudo. E vai, vai. E até o próximo. Boa tarde. Foi o rock brasileiro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.